Oi gente, estou bem com vocês? Aqui é a Márcia do Cozinha com a Gente e hoje eu vim aqui para fazer para vocês mais uma receita maravilhosa pavê de bis. Bora fazer a receita? Para fazer o primeiro creme do pavê de bis a gente vai precisar de 500 ml de leite 2 colheres de amido de milho, que eu já misturei no leite para depois não empelotar 5 colheres de chocolate em pó 5 colheres de chocolate em pó você pode usar o chocolate que você preferir e 1 colher de manteiga agora a gente vai colocar numa panela para fazer o creme vamos lá fazer? então a gente vai colocar a manteiga aqui eu já liguei o meu fogo vamos derreter essa manteiga depois que a gente derreteu a manteiga a gente vai colocar agora o leite com o amido de milho e já em sequência a gente pode pôr o chocolate mexendo com a mão esquerda porque não consigo pegar as coisas com a esquerda tem que pegar com a direita senão fica difícil e vamos mexer esse creme até ele ficar firminho então vamos mexer e não pode parar de mexer porque senão empelota tudo então meus amores está quase no ponto está borbulhando e já engrossou bastante o nosso creme então acho que já está no ponto de desligar ele e eu falei que a gente estava usando manteiga mas você também pode usar margarina, manteiga o que você preferir tanto faz bom, então vamos desligar e vamos para o segundo creme bom pessoal agora para fazer o segundo creme que é o creme branco a gente vai precisar de 500ml de leite com duas colheres de amido de milho que eu já dissolvi antes para não empelotar duas gemas meia caixinha de leite condensado e baunilha que eu acho que a gente vai usar uma colher de chá aproximadamente bora fazer o creme então vamos acender o fogo agora nós vamos colocar o leite com amido de milho vamos colocar o leite condensado e as gemas vou dar uma batidinha antes porque depois fica difícil de misturar as gemas aqui assim fica melhor agora a gente mistura sem parar até engrossar esse creme bom meus amores o segundo creme ficou assim já engrossou bastante e aproveitem se inscrevam no nosso canal compartilhem com seus amigos visite a nossa página no facebook que é facebook barra cozinha com a gente arroba cozinha com que é do twitter aproveite e visite a nossa página para a montagem do bis a gente vai precisar de um recipiente uma travessa de bis com certeza de bis muito bis bolacha de maisena ou de leite o que vocês preferirem então agora a gente vai fazer a montagem do pavê de bis olha eu coloquei uma colher de chá de essência de baunilha depois que eu desliguei o fogo tá eu acrescentei acabei não conseguindo gravar na hora que eu coloquei achei que tava gravando mas não tava então eu coloquei uma colherzinha de chá de essência de baunilha e agora quando vocês fizerem o creme ou vocês mexem vão mexendo de vez em quando ela mexe ou você coloca um filme plástico por cima que é pra não formar aquela película durinha por cima do creme vamos montar então vamos colocar então uma camadinha de creme escuro vamos colocar assim vamos fazer a camada do creme escuro aqui espereladinho a gente quebrou os bis pra poder fazer a camada esmagamos eles agora nós vamos colocar uma camada de bolacha mas não quebrando assim igual eu fiz vamos colocar as bolachas assim de bolacha colocando do ladinho do bis a gente molhou as bolachas no leite aí elas ficaram moles de bolacha agora nós vamos colocar uma camada de creme branco vamos colocar por cima e assim nós vamos alternando as camadas até a gente terminar de montar o pavê de bis o creme fica um pouco grosso é difícil de espalhar mas com paciência a gente consegue fazer tudo batemos as duas claras em neve que sobraram com 5 colheres de açúcar cristal então gente eu vou terminar de passar as claras batidas com açúcar por cima e depois nós vamos salpicar o bis jogar bis por cima tá bom gente depois de ter colocado as claras em neve e salpicado jogado o bis por cima a gente vai levar agora na geladeira por duas ou três horas aproximadamente e depois a gente volta pra mostrar como ficou gente deve ter ficado uma delícia esse pavê de bis façam e experimentem porque olha vale muito a pena ele é muito gostoso mesmo façam a receita que vocês não vão se arrepender é muito gostoso de verdade viu gente e aí o que achou gostou da receita se você gostou deixe o seu like compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal tá bom um abraço fiquem com Deus até mais oi meus amores tudo bem com vocês hoje a gente vai fazer uma receita bem gostosa é fácil e é uma delícia viu gente e essa delícia